Ganhar esse mundial foi o que fez eles te procurarem? Eles quem? O UFC? Não, eles... Olha que doido, quando eu assinei com o UFC, eu tava competindo aqui já no Brasil, competi o Jungle Fight, o Max Fight, o campeonato do meu pai também, e chegou uma... Como é o nome do campeonato? Chama Pentagon Combat, é. Aí chegou uma época que teve a oportunidade de eu ir lutar na... no Chile, eu acho, ou ir treinar na América Top Team. Aí meu pai ficou, caramba, ou a gente pega esse dinheirinho que fez emprego de novo, pra ir, pra... que eles não iam pagar a minha viagem, só iam pagar a bolsa lá, ou eu vou treinar na América Top Team, porque o pessoal tinha... o Minotauro com o Carlão Barreto tinha falado, ó, a Amanda quer se testar? Ela quer ver se ela é melhor mesmo, tudo? Vai pra América Top Team pra ela ver, pra ela ver, pra ela se sentir. Meu pai diz que ele orou muito, rezou muito, jogou a moedinha, e na moedinha saiu que eu tinha que ir pra América Top Team. Fui pra lá, na primeira semana, eu não podia nem pisar no totame direito, porque quem que era a Amanda naquela época, perto de Amanda Nunes, de cara de sapato, de vários atletas top que estavam lá, o Cigano. Daí, depois, eu fui conhecendo o Sensei Pampinho, todo dia eu tava lá na academia, fui treinando, até que um dia eu treinei super bem, com uma atleta lá bem nomeada, e meu empresário olhou e falou, é, você quer ir no UFC comigo, pra conhecer o matchmaker, tudo, não sei o quê? Falei, pô, fui, conheci o matchmaker, conversei com ele, ele falou, você quer lutar em Las Vegas? Falei, quero. Assinou o contrato e ele foi só choro. Foi Deus ele mesmo. Só que, quando eu assinei, ó que doideira, eu assinei pra lutar o UFC em Las Vegas, no Fight Week, que foi quando eu estreiei no meu MMA Amador, foi na mesma época. Eu falei, caramba, vou estrear no UFC, na mesma época que eu lutei o MMA Amador, vai ser muito doido, tá tudo dando certo, peso certo, tô treinando super bem, quando vê, fiz o exame da ousada, bom, falou que eu tinha caído no doping. Tem doping? Tem doping. Aí eu, caramba, como assim? Tá tudo acontecendo tão certo, como, como, como caiu essa substância no meu corpo, e procura como, o que que caiu, e um tanto de gente na academia, na minha cidade, todo mundo falando que meu pai me dava droga. Dava bomba, né? Tinha da bomba. Que era da bomba. Se ela faz, se ele faz isso com a filha dele, o que que ele não faz com isso? Imagina com os seus alunos. Gente, a academia da minha família, perdeu todos os alunos, todos. E eu tava morando nos Estados Unidos ainda, e ralando, ralando, e tentando achar, acabou que me deram dois anos de suspensão. Só que, graças a Deus, meu contrato continuou. Aí eu fui, continuei treinando um pouquinho lá, competi o que o UFC liberava, o que eu podia, e voltei pra Varginha pra poder ajudar também, né? Um ano e oito meses depois, quando tava acabando a suspensão, eles ligam pro meu empresário, falando assim, ó, lembra da Amanda? Então, ela foi considerada inocente, porque a quantidade que achou só podia ser contaminação e tudo. E dali, eu já marcou luta, já estreiei, e foi uma emoção muito grande. Demorou pra caralho isso aí, um ano e oito meses. Olha que doideira, eu acho que se eu tivesse estreado na época que eu assinei, eu não ia ter a cabeça que eu tive quando eu estreiei. Eu aproveitei todas as oportunidades pra ir no UFC, porque é uma empresa muito grande. Nenhum outro evento tem a estrutura que tem, tipo, de chegar uma semana antes, de ter que dar entrevista, de saber quem que faz a mão melhor, de saber que o UFC pode me dar alimentação, de saber, ah, se eu posso fazer isso, não posso. então, nesses um ano e oito meses, eu consegui aproveitar tudo que eu podia pra quando chegar na minha, na minha hora de lutar, na minha hora de brilhar, eu estar preparada. E eu agradeço a Deus eu ter caído no doping nessa época, que foi muito certo. Primeira vez que eu falo disso sem chorar, toda vez eu choro. Toda vez. Tava pra dentro do Igor, da mãe, da mãe, todo mundo, todo mundo, porra, cascorou, segurou, segura a onda. Não, mas foi, foi um negócio muito doido assim, mas me evoluiu demais. demais. Entendi. Bom, aí tu já fez quantas lutas pelo UFC? Seis. Seis lutas. Seis. Tu tá, da tua categoria, na minha categoria eu sou a top 9 e na categoria de cima eu sou top 15. Tá. E aí agora tu vai lutar na categoria de cima? De cima. Tá. Vai ser. E pô, isso não atrapalha o teu desenvolvimento? Não vai ficar trocando de categoria? Eu não acho, eu acho que até é melhor pra mim, porque eu ganho mais experiência ainda dentro do UFC. Então, na minha categoria mesmo, os meninos todos já estão com luta, se eu for ter que esperar elas vai demorar, não me custa nada. Tô no peso bom, tô treinando, não corro risco, espero de lesionar tudo, vou aproveitar a oportunidade de fazer um dinheirinho, de fazer meu nome também. Aham. E porra, cara, tu lembra qual foi a vez que tu saiu mais arrebentado do bagulho? Foi pouca, né? Eu acho que foi, só o UFC riu aqui mesmo, que eu acho que foi aí que eu peguei uma dedada no olho do Chad, saí com, tem uma foto que é, chorando sangue mesmo, literalmente sim. Tô ligado nessa foto. Essa foi a vez que saiu mais arrebentado. Mais arrebentado, que eu adoro. Não, essa foto, eu tenho salva mesmo. Sabe uma foto minha que eu gosto também? É uma que eu tô com o sangue meio que descendo assim do cabelo, a blusa assim e a bandeira do Brasil assim, o carão, guerreiro. Guerreiro, é uma coisa séria. É a cabeça de dó, ele, mas é. Caraca, todo mundo mostra a foto, irmão. Essa aqui é a foto. Caraca, eu tô com, meu irmão, tô assim com o sangue no olho, literalmente mesmo, os olhos vermelhos que seguem rolando assim, eu com a cara de psicopata. Como é que o cara te dá uma dedada no olho? Assim, eu tenho quase certeza que foi sem querer. Foi sem querer, sem querer, sem querer. Então, é o que, em qual momento? Então, às vezes é reflexo, a pessoa vai te bater, tu faz assim, e às vezes eu tô indo de encontro, então eu encontro a mão dele no meio do caminho. Caralho, que merda. Aí eu lembro que, pô, Maracanãzinho, Chad Mendes 2, aí que a primeira foi a Janessa Arena, depois foi lá no Maracanãzinho, porra, onde que surgiu tudo? Pô, vale tudo, né? Porque a porra toda é o Maracanãzinho, o maluco cantando pra caralho, que é o louco da cabeça, né? Meu irmão, foi cinco rounds, uma porradaria, meu irmão, pau quebrando, e eu, porra, me sentindo, porra, o gladiador do milênio, literalmente mesmo, o gladiador do milênio lá e tal. Maneiro pra caralho, cara. Galvão Brasil, e o, e o, porra, e o, a porra toda, e o pau quebrando, e soco pra cá, e soco pra lá, meu irmão, lembro que ele pá, dedo no molho assim, e eu, porra, sem o olho, enxergando e dando um soco no vento. Meu irmão, eu senti que algum sombra perto de mim, eu falei que o cara tá perto, eu jogava braço, não tava com o olho só, aí o Tanuri, o juiz parou, né, o Mário, parou assim, eu acho que era o Mário, parou, aí chamou o Tanuri, né, o Tanuri veio, meu irmão, o Tanuri meu amigão, pô, eu já tô aqui no, no, também aqui com você, eu já, porra, o Tanuri veio, porra, bicho, como é que tá, bicho? Aí eu tipo, não, não, tô bem, vou matar ele agora, pode me deixar, me deixa, me deixa, me larga, me larga, ele falou, não, tô bem, tô bem, meu irmão, depois eu tô chegando, eu falei, eu nem quero saber de nada, eu quero meu irmão, pode deixar, pode deixar, eu vou pegar ele agora, vou pegar ele agora, aí ele fala, não, não, ele tá bem, ele tá bem. e eles me falaram que, porra, geralmente, não é a raiva que move, a raiva, ela atrapalha. Sim. É, é isso mesmo, assim, pra você, porque assim, você tava na fome de pegar ele de porrada, mas não era a raiva que você tava sentindo. Não, eu tive vencer a luta, mas eu queria cortar ele, na verdade, né, porque eu já tava todo cortado, e meu irmão, já tinha pegado no alquidão, já tinha caído, meu irmão, nada, a face dele bonitona ainda, eu falei, cara, não é possível, meu irmão, eu tô batendo fofo nessa porra, meu irmão, literalmente, né, meu irmão, eu falei, porra, não tô machucando ninguém, que arame liso da porra, meu irmão, eu falei, cara, cadê o farpado, meu irmão, eu já sangrando pra caraca ali, eu porra, não é possível, mas geralmente, dá a impressão que tu tá apanhando pra caralho, quando você tá todo moído. se eu te mostrar a foto, cara, tu vai falar, porra, o outro morreu, pra tu ganhar a luta, porque eu tô todo inchado, todo sanguentado, porra, o outro morreu, pra tu ganhar, filho, tu matou o cara, quem domina a mente, domina a luta, quem tem o domínio da mente, em tudo, que você faz na vida, tanto fazendo esporte, ou fora, no dia a dia, se você tem, domina, então, eu tenho a cabeça muito forte pra essa porra, então, tipo assim, tudo pra mim, eu falo, caraca, tá a tempestade ali, eu tava até conversando agora, num carro, que eu falei, porra, meu irmão, com o amigo, que o cara abriu uma sequência minha ali, eu fico, eu falo, não, depois da tempestade, sempre é uma bonança, minha irmã, é hora de bater, então, onde eu sei que vai acabar, né, então, assim, eu tento esquecer um pouco o lado de raiva, e pensar naquilo que eu fiz durante a academia, que eu treinei ali, cara, durante, meu irmão, os treinamentos me preparei, então, é tudo aquilo que eu já sei que vai acontecer, então, eu sei que o momento eu vou pegar, e o momento que eu pegar, eu tenho que mesmo tentar vencer a luta ali.